Já Marcelo Rebelo de Sousa admite que o ataque pode estar relacionado com a intervenção sobre o poder paternal dos filhos do Afegão. O Presidente da República defende ainda que o suspeito teve o acompanhamento adequado. As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa surgiram depois de a PJ vir a público assegurar que não há qualquer suspeita de terrorismo neste caso. Confrontado com a teoria de que motivações pessoais possam ter estado na origem do ataque e com alegadas falhas no apoio dado a este cidadão afegão há um ano em Portugal, o Presidente da República mostrou ter uma ideia diferente. Para Marcelo, a atenção dada pelas instituições a este homem foi a melhor. Acredita o Chefe de Estado que o episódio pode ter sido, por exemplo, uma reação perante a intervenção de instituições quanto ao exercício do poder parental. Já que o homem é viúvo, pai de três filhos menores e recebia ajuda alimentar e familiar do Centro Ismaili. Se houve algum problema com o acompanhamento, diz o Presidente, foi precisamente pelo facto de esta comunidade estar muito atenta ao enquadramento familiar do suspeito. Já quanto aos ecos que o ataque teve no país, Marcelo Rebelo de Sousa diz que genericamente a sociedade reagiu muito bem. O Chefe de Estado considera não ter havido reações políticas ao ataque e elogia o bom senso do povo português quando os assuntos são realmente graves.